E aí, Igor Isada, aqui o Speech, e hoje é dia de unboxing aqui no canal. Mas é um unboxing... esperado por mim. Placa de captura Dark Crystal HD Capture Pro. Então, fica ligado. Bom, então você sabe que unboxing aqui no canal não é unboxing qualquer. É unboxing que sempre mostra a caixa, mostra o que vem dentro direitinho, todos os detalhes. Estamos aqui então com o melhor amigo do unboxing, o estilete. Então, vamos lá. Pode ver que ela está com todos os lacres. Ela tem um lacre de plástico em volta também. Então, aqui agora com ela, só com o plástico de fora. Então, vamos dar uma olhada. Vamos tirar esse plástico de fora aqui primeiro. Então, aqui, ó. A Vermídia... Vamos fechar o estilete. A Vermídia... Captura os seus melhores momentos, seus melhores jogos em HD. Dark Crystal HD Capture Pro. Como vocês estão vendo, é uma placa interna. Estou meio assustado ali, porque ela vai ter que encaixar embaixo da minha placa de vídeo. Mas diz que ela tem um perfil bem baixo do outro lado, eu acho que não vai ter problema nenhum. Aqui vocês podem ver, a caixa é sem brilho. E no combatente aí, no soldado, tem brilho. E aqui também, na parte de fora da placa. Então, suporta HDMI. Mostrei o resto. Embaixo, o que vem na caixa. A placa. CD de instalação. Um CD de um software de edição, que eu acho que eu não vou nem instalar. Vem um cabo dongle. Esse cabo, ele... Ele tem uma... Ele tem várias entradas. Vídeo componente, vídeo composto, tudo mais. E ele tem uma... A saída dele aqui é para um padrão ali que tem na placa. Vamos ver isso aí. O guia, rápido. E ainda fala, ó. Que a placa é um low profile bracket. Ou seja, ela ocupa mínimo espaço ali de um slot na máquina. Então, aqui, no lateral, tem a placa de novo. Diz o que ela faz. Captura o conteúdo em 1080i. Pegue seu vídeo do HDMI ou das conexões analógicas. Grave o gameplay em HD. Mande para o YouTube, né? E grava em tempo real. Aqui do lado, especificações técnicas. Todas as entradas de sinal. Esse vídeo, composi... Vídeo composto, vídeo componente, HDMI. E o áudio analógico. Left e right, né? E aqui as especificações técnicas da máquina. O mínimo. O mínimo requerido da máquina. Mesma coisa, capture seus melhores momentos. HD. Grave em 1080i pela conexão HDMI. A taxa de vídeo e de taxa de cor não vem compactada. O cabo dongle, esse que tem as múltiplas ponteiras. Múltiplas entradas. Trabalha com... Dizendo que a maneira que ele exporta o vídeo. Qualquer software de edição aí. Entende. Os mais comuns, né? Que a galera mais usa. E dizendo da... Da... Da maneira que ele grava, né? Em tempo real. Vamos lá. Aqui mostra como é que seria o setup. O videogame. Ou uma... Ou alguma outra fonte de vídeo. Ligado na placa. Então tu pode ver e gravar vídeo em HD. Tá? E aqui tem várias línguas. Aqui. Normal. Nome. Compatível com Windows 7. Bom, lado de fora. O lado de fora era isso. Vamos abrir. Estilete de novo. Feito. Fecha. Vamos deixar aqui em cima e vamos ver o que vem aí dentro. A primeira coisa é a placa em cima. Alguma coisa... Bem acondicionada aqui. Esse saco não é antistático. Pelo menos não diz aqui. Isso tudo aqui é a placa. Nada embaixo. Realmente ela é bem lisa. Porque a placa de vídeo vai ficar em cima dela. A placa de vídeo ocupa dois slots. E essa aqui tem que ser bem lisinha mesmo para caber no mínimo possível. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ela tem duas entradas. A HDMI. E essa a VIN. Essa a VIN. Tu liga o cabo dongle. Certo? Tu vai ligar o dongle. O que que acontece? Se o teu videogame não tem HDMI. Ou se o HDMI dele é bloqueado como a HDMI do Play 3. A HDMI do Play 3 tu não consegue filmar. Então tu não adianta ligar ali porque ela não... Ele tem uma proteção. Para isso vem esse cabo multi aqui. Então vamos lá. Super vídeo. Ou aqui... Esse aqui é o normal. É o vídeo composto. Um de vídeo e dois de áudio. E esses outros todos aqui é vídeo componente. O que que seria Speed? As três. Três dedicados à cor. Vermelho, azul. Verde, azul. E os dois de áudio. Perfeito. Então como é que tu vai ligar teu Play Speed? Assim como eu mostrei no vídeo componente. Vai ligar na plaquinha lá. No Win. Diga a ponteira igual a da HDMI. Vai ligar aqui no Win. E vai ligar o Play por vídeo componente. Já o Xbox. A gente consegue ligar por HDMI. E vamos dar uma olhada no que vem de software. Então vem aqui. A vermedia. Esse aqui é o driver. E aqui vem um software de edição. Cyberlink DVT Suite. No caso eu não vou usar porque o que eu uso aqui no canal é o Vegas. Certo? Então gurizada. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês. Acabou aqui o... O unboxing eu vou dizer pra vocês. Espero trazer gameplays no canal. Em breve eu acho que eu vou postar alguns... Alguns testes. Vamos ver o que acontece. Vamos ver como é que fica a imagem. Espero melhorar o material. Espero trazer até mais material. Ou até walkthroughs. Começar o jogo. Ir de cabo a rabo. Sugestões de jogos. Mandem aí. Sugestões de Xbox. De Play. O que eu puder trazer aí pro canal. Pra entreter vocês. E me entreter também. Porque eu acho que essa é a filosofia. É não fazer o negócio... Se sentindo mal. Não. É fazer. Porque eu gosto de fazer. Fazer pra vocês. Vocês encostando. Vocês criticando. Comentando. Vocês estão ajudando muito. E o canal vai crescer. E eu confio nisso. Confio em vocês aí. Então gurizada. Esse foi o unboxing da Game Capture. Da Dark Crystal HD Capture Pro. Agora no fim eu vou deixar algumas fotos aí. De como ficou o meu... O meu setup final. Espero que tenham gostado. E um forte abraço. E um forte abraço.